O que nós temos hoje de inglês no hospital? Primeiro tipo de sentença. Chegou no hospital, você pode estar com uma ferida, um machucado. Exemplo que nós temos aí. She's wounded in the left leg. Ela está ferida na perna esquerda. Wounded, wounded. Então, a gente dizer que está ferida, que você acabou de aprender, repita comigo. She's wounded in the left leg. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas. Filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post. Ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.